Eu nunca completei esse na minha vida, ah pessoal, não completou, porém conseguimos isso Pessoal, hoje a gente tá aqui no nosso querido touro preferido pra gente conseguir fazer muita coisa boa Então já sabe pessoal, deixa muito like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeos todos os dias e eles são bem legais E vamos lá meus amigos E agora pessoal, a gente já vai começar aqui a aquecer ele, não é? Então vamos ver aqui o que a gente vai conseguir Lembrando, a gente precisa fazer isso aqui com muito alto controle E vamos ver o que a gente consegue, olha só, tá muito bom pessoal A gente precisa fazer muita coisa boa Olha aqui, tá super divertido pessoal, muita coisa legal e importante Olha só, olha só, olha só Beleza, já vai vir? Ah pessoal, eu jurava que ia aparecer aqui alguma coisa, olha Boa, está começando pessoal a mostrar ligações perfeitas pra gente E agora, depois disso, eu acho que tá na hora da gente dar uma boa subidinha aqui, ó Deixa eu ver pra esse valor aqui que é bom Então agora a gente vai começar a fazer aqui novamente novos giros incríveis E vamos ver o que a gente consegue, olha só, muito bom Vamos ver aqui pessoal, precisamos aqui de coisas muito boas pra ver o que a gente consegue Nossa pessoal, por causa de um, a gente não conseguiu touro dourado aqui pra gente, ó De novo por causa de dois Pelo menos pessoal, está próximo aqui de aparecer de alguma forma, hein Então vamos ver, boa, boa pessoal, logo de cara conseguimos isso Que já é super interessante aqui pra gente E vamos ver o que a gente consegue, né Olha só, até aqui tá super legal Mas a gente não pode pessoal, desistir Vamos ver aqui o que a gente consegue, né Porque até agora tá vindo muita coisa boa Olha só, conseguimos todas essas combinações impressionantes Vamos ver ali em cima também Olha só, vamos ver, ali em cima também tá legal Vamos ver aqui, nada muito mal aqui, né pessoal Porque até agora a gente tá indo super bem E olha só, tem que começar a aparecer aqui coisas decentes pra gente, né pessoal Que até o momento só apareceu uma Isso vem, ah pessoal, não veio E bem, a gente pode pessoal, ter alguns momentos de azar Mas é normal, né pessoal Isso aqui faz parte da vida Mas a gente consegue aqui Com uma gestão muito boa Conseguir muitas, muitas coisas legais aqui pra gente Então, olha aqui, nada muito bom até agora Apenas o básico, né pessoal Porque não tá fazendo combinações muito incríveis Está acontecendo apenas combinações tipo normais Que tipo assim, não interessa a ninguém, né Mas a gente precisa fazer algo que venha mais forte daqui pra frente, né Então, ele precisa entregar alguma coisa, né pessoal Mas agora me parece que tá meio difícil dele entregar isso tudo Então, vamos esperar aqui Caso não venha, a gente volta a a aquecer ele Boa, ali deu alguma coisa legal Ali em cima também Vamos ver aqui, ó Pessoal, ali já não veio nada, né Vamos ver aqui embaixo Aqui já veio Meu Deus do céu Faltou só mais um pouquinho de nada Pra conseguir Olha só De novo mais um que deu falha Ali em cima fez a combinação legal Mas combinação tipo normal Vamos ver, vamos ver Vai soltar logo Cara, soltou Finalmente Vamos ver aqui pessoal O que a gente vai conseguir Vem alguma coisa Vem, 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 vem Ah, não completou pessoal A gente precisa de uma coisa que complete perfeitamente Olha, eu aceito Se viesse aqueles quatro ali juntos Então, ali é bom Pode completar Eu deixo Pode completar Completou pessoal Completou E olha o tanto que a gente fez Meus amigos Muito bom de verdade Agora pessoal Vamos continuar aqui Por mais algum tempinho Pra ver o que a gente consegue Olha Dois seguidos, cara Meus amigos do céu Isso aqui é muito bom Dois seguidos Eu nunca consegui Boa Ainda bem Que não veio ali o Wild Senão ia ficar ruim pra gente Vamos ver aqui Vem, 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 vem Ah, não veio também Pessoal A gente precisa, hein Boa Apareceu esse aqui Vai, 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 vai Vai, completa Ah, pessoal Não completou também Vamos ver o próximo Eita Se esse vir aqui A gente tá muito feito Pessoal Não veio também Vamos ver o próximo Vamos ver o próximo Por favor Completa Eu nunca completei Esse na minha vida Ah, pessoal Não completou Porém Conseguimos isso Que é muito bom Que isso aqui Já ajuda a gente Completamente Então A gente já teve aqui Pessoal Muita sorte De verdade Conseguimos aqui Muitas coisas boas E bem A gente ainda vai tentar aqui Mais algumas rodadas Pra ver o que a gente consegue, né Pessoal Se viesse a terceira vez seguida Eu ia falar Meu Deus Hoje A gente tava Com a sorte tremenda Mas como não veio Tá tranquilo, né Pessoal Tá tranquilo Porém A gente tá encontrando aqui Pessoal Diversas coisas interessantes Vamos ver, pessoal Vamos ver Será que vai vir agora? Ah, meus amigos Não veio Mas ok Vamos ficar Um pouco mais tranquilos Que a gente tá fazendo aqui Tudo seguindo O nosso script O nosso plano Vamos ver agora Também não veio nada Aqui também apareceu Coisa boa Aqui não Vamos esperar aqui Descer mais alguma coisa E de novo Não veio nada Agora vai vir Ah, pessoal Não veio também Vamos ver o próximo Aqui também não veio E bem, olha Eu acho, pessoal Que se caso Não aparecer nada A gente vai ter que parar E voltar a aquecer, né Pessoal Porque, olha Pelo jeito aqui Eu acho que parou Depois daquela sequência Genial Que a gente teve Olha, não tá vindo Mais nada interessante Nada do tipo Apenas combinações Meio que inúteis Pra gente Que a gente não tem interesse Então Eu acho, pessoal Que agora Está na hora Da gente voltar A aquecer novamente Eu vou tentar aqui fazer Só apenas Mais alguns girinhos Pra ver se aparece Alguma coisa Ou não Vai, vem, vem, vem Não veio, pessoal Não veio de novo Pelo menos aqui, pessoal A gente anda encontrando Algumas ligações Muito fortes E decentes Aqui pra gente Não é Então a gente está conseguindo Aqui muita coisa boa Olha só De novo ali em cima, né Mas de novo Nada muito legal Agora, pessoal Depois disso Eu vou fazer o seguinte mesmo Eu vou voltar A aquecer tudo Então Vamos fazer aqui Novamente Mais um pouquinho E vai Entrega agora Por favor Não entregou Ai, ai, ai Tá bom Acontece, pessoal Acontece assim mesmo E agora A gente vai fazer o seguinte Pessoal Chega Vamos parar Simplesmente Depois desse aqui Não veio também E agora vai vir Vem, vem, vem Não veio de novo Caraca Mas pelo menos Veio ali em cima, né Apareceu alguma coisa Mas o problema Pessoal Tá sendo Não vir Nada interessante Aqui pra gente Agora, pessoal Vou fazer o seguinte Como a gente não conseguiu Mais nada Eu vou voltar tudo aqui Pra gente dar Uma nova aquecida Pra ver se a gente consegue Recuperar Tudo aquilo Que aconteceu Devido ao erro Mas agora, pessoal Isso é normal É por isso que eu digo Gestão É muito mais importante Olha só Aqui até agora Nada muito bom Aqui nem as combinações Aqui No mínimo Está aparecendo Pessoal O certo mesmo Era ter parado E ter voltado Aqui em outra oportunidade Então Isso aqui é o problema Né, pessoal E olha Boa Pelo menos a gente conseguiu Aqui essa ligação Que foi muito interessante Mas agora Vamos esperar aqui Boa E eu acho que agora Pessoal Finalmente voltou E vamos ver aqui Se a gente vai conseguir Algo melhor aqui Né, pessoal Ah, não veio Eu achei que ia vir Logo de cara E já ia me deixar Super feliz Vem, 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 vem Vem Não veio, pessoal Eu acho que agora, pessoal Meio que acabou E eu acho que assim Vai ter que esperar agora No outro dia Ou quem sabe Para ter mais resultados Melhores Não é E olha, pessoal Eu acho, pessoal Que esse aqui foi o vídeo Se vocês gostaram Já sabe Deixa muito like Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever Nem de ativar o sininho Porque aqui a gente Posta vídeos Todos os dias, pessoal E é isso Um abração E tchau 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 Tchau, tchau.